Fala pessoal, tudo bem? Rogério Reis aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente só para mostrar para você o mais novo brinquedo que chegou para mim. Nós que somos músicos, gostamos de gravar, gostamos de estar tendo experiência, ver o que está, como está o nosso desenvolvimento. Então, eu fiz um pedido pessoal de uma interface de áudio da Scarlett, está aqui, estou no site, eu fiz no caso Focusrite Scarlett Solo 3ª geração. Eu fiz um pedido pelo site da AliExpress, tá bom? Então, vamos abrir, vou pegar aqui a tesoura, o rapaz da van acabou de chegar aqui e deixou para a gente. E eu já estou um pouco ansioso para ver o nosso brinquedo aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui rápido, sem muita enrolação pessoal. Olha só, veio bem embalado, tá bom? Bem lacrado. Eu paguei mais ou menos 900 reais pessoal, o preço foi 869, mais uns 30 e pouco de frete, tá? Deixa eu abrir aqui, está bem lacradinho, hein? Pessoal, lembrando, aqui no Brasil, eu estava olhando aqui no site, esse objeto custa mais de 2.500 reais, tá? No mercado livre, mesmo estou com o mercado livre aberto aqui, eu tenho aqui um site, uma das lojas aqui no mercado livre, 2.598, a outra 2.497, tá? No AliExpress eu comprei por 900 reais, demorou aproximadamente 30 dias para chegar, tá? Então, vamos continuar bem lacrado pessoal, olha só como chegou. Está dando de ver aí, Vê? Olha só, bem lacradinho, tá? Então, vamos continuar aqui abrindo pessoal, está bem lacrado. Olha só, olha só. A caixinha, rapaz, é caixa, viu gente? Uma, duas, três, ainda tem mais outra caixa, caixa do produto, tá? Olha só. Bem lacradinho, tá? Muito bom pessoal, deixa eu tirar aqui para a gente ver nosso brinquedo. Olha que lindo pessoal, tá pegando, 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 hein? Olha que maravilha, nosso novo brinquedo aí para a gente estar gravando o violão, gravando de repente uma voz, ou seja, qualquer instrumento, tá? Isso aqui dá de fazer, dá de fazer uma música, dá de gravar um CD com apenas esse instrumento com isso aqui, para gravar, né? Você grava de instrumento por instrumento, pista por pista, você consegue fazer. Muita coisa boa com isso aqui, tá? Então, na realidade pessoal, esse vídeo que eu estou fazendo é só para mostrar, depois eu vou estar fazendo alguma coisa, algum review, mostrando alguma coisa de como usar, tá? Vou tirar aqui desse outro bar. Olha só que lindo pessoal, isso é uma maravilha, tá? Então, é isso aí pessoal. O objetivo desse vídeo era mostrar, tá bom? Então, site AliExpress, ele veio da China, mais ou menos 30 dias, chegou. Lembrando, eu moro no estado de Roraima e chegou perfeitamente. Então, se você tiver medo, eu acho que não dá para ter medo não. Vale a pena. E se você for comprar esse produto aqui no Brasil, vai sair muito caro. E eu consegui comprar por 900 reais. E lembrando que é uma das marcas e um dos melhores produtos quando se trata de interface. Tá bom? Valeu pessoal, até a próxima, que Deus nos abençoe.